Uma temática que está em evidência nesse momento no Brasil como um todo e sendo feito um trabalho especial aqui na região de Januária. O tema é o Agosto Lilás. E para isso, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Jayane Gomes. Ela é a chefe, ela é a chefia, a delegacia especializada em atendimento da mulher aqui em Januária e região. E essa temática, para poder a gente iniciar, vamos fazer um breve histórico da luta pela emancipação da mulher. Especialmente aqui no Brasil, o primeiro grande passo foi em 1932. Olha só, tem até pouco tempo, quando a mulher passou a ter direito ao voto. Em 1946, esse voto tornou obrigatório. Foi outro passo importante. Nos anos 60, ali na segunda metade, em torno de 68, tivemos grandes movimentos culturais, grandes movimentos de efervescência na área de formação, na área escolar, na área cultural. Então, dali também já foi uma quebra de valores, um avanço em relação a receber, a entender melhor a participação mulher dentro da nossa comunidade. Com os anos 70, tivemos um foco voltado para a questão da segurança da mulher. Um dos marcos que despertou isso foi o assassinato de Leila Diniz pelo Doc Street, que teve uma grande repercussão e começou a virar essa ótica da segurança da mulher. E aí sim, já culminando essas ações, em 2006, veio a Lei Maria da Penha, que foi um grande passo. E agora, em 2022, tivemos aí o início de um trabalho para trazer mais à tona essa lei, para tornar ela mais conhecida, que é o Agosto Lilás. Começou ano passado, esse ano tem sequência. Então, para resumir tudo isso, a gente traz aqui a doutora Jayane. E já começamos perguntando, doutora, a Lei Maria da Penha, o que é que ela é? O que é que ela é objetiva mais diretamente? Boa tarde, é um prazer tê-la aqui. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Realmente é um tema que está muito à tona e que nós devemos realmente trazer para a sociedade esse conhecimento. A Lei Maria da Penha é uma lei que veio para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Brasil. O Brasil foi preciso ser denunciado para que se criasse essa lei. A Maria da Penha foi vítima de violência doméstica pelo seu esposo e após 15 anos de tramitação no processo, que foi criada essa lei Maria da Penha. Ela é justamente para isso, para trazer as mulheres ao poder judiciário, à polícia e denunciar esses agressores. Ô doutora, a gente tem leigamente o conceito de que a violência que está submetida à mulher é apenas a violência física. Mas na realidade não. Tem outros tipos de violência. É isso mesmo? Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela dispõe de cinco tipos de violência que protege a mulher. É a violência moral, violência psicológica, violência física, patrimonial e sexual. Muitas das vezes, realmente, as mulheres chegam na delegacia achando que só são vítimas se forem agredidas fisicamente. Mas não. Além da violência física, a lei dispõe desses mais quatro tipos de violência doméstica. O fato de conhecer esses tipos de violência ajuda a tornar menos natural essa mesma violência que elas sofrem ou facilita com que elas possam se dirigir à busca de solução, busca de socorro nas autoridades? Com certeza. O conhecimento da lei ajuda muito as mulheres a terem coragem e tomar conhecimento de que ela está sendo vítima da violência. Então, é por isso que é importante a gente, sim, incentivar e levar comunicação a essas mulheres. Doutora Jayane, há informação também de uma maneira de enfrentar a violência doméstica? Com certeza. A informação é muito importante para a mulher. Muitas das vezes, ela deixa de denunciar porque ela não sabe que está sendo vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso que a gente trabalha arduamente no sentido de levar a informação, seja pelos canais de televisão, seja por aplicativos, mas que é importante, sim, manter as mulheres informadas dos seus direitos. Pesão corporal dolosa. Fazendo uma pesquisa recente, em 2021 a 2023, aqui no Brasil, houve um aumento em torno de 8 mil agressões às mulheres. É um quadro nacional. Isso também se espelha aqui na região de Januária, na delegacia que a senhora atua? Infelizmente, sim. Os casos de violência doméstica tendem a aumentar e na nossa delegacia aqui, em Januária, além de atender Januária, nós atendemos Cônego Marinho, Bonito de Minas, Pedra de Maria da Cruz, ou seja, é uma região extensa, mas que tem muitos casos de violência doméstica. A maioria dos crimes são crimes de ameaça, mas também nós temos muitos crimes de lesão corporal. Então, os tipos de violência cometida aqui, então, são nesses dois ou tem mais algum que chama a atenção? Existem mais crimes, mas em sua maioria é crime de ameaça e lesão corporal. Tentativa de feminicídio nós já tivemos, graças a Deus. Feminicídio nós não tivemos nesse ano de 2023, mas tentativa de feminicídio também é um caso que assusta. Nós tivemos, desde o ano passado, a campanha Agosto Lilás. Que avaliação a senhora faz nesse período, ano passado para esse ano? Aqui, em Januária, em nossa região, houve avanço? Houve avanço. Sempre que é feita uma campanha no sentido de informar e incentivar as mulheres a denunciar, há um avanço no sentido de que nós estamos livrando uma mulher daquele cenário agressivo, mas também nós estamos aumentando, consequentemente, os casos de violência dentro da delegacia. Mas o importante é que há avanços no sentido de denunciar, de trazer ao conhecimento da polícia e do poder judiciário aquele tipo de violência. Doutora Jeane, como que a mulher que precisa de um apoio, de uma ajuda, deve proceder para chegar até a delegacia? Aqui em Januária, nós temos uma delegacia de atendimento especializado à mulher e ela pode estar indo até a delegacia, que fica localizada no CAIS, na Avenida São Francisco, mas se ela não conseguir ir até essa delegacia, ela pode estar entrando em contato com a polícia militar através do 190 ou indo em qualquer delegacia mais próximo a ela. Nós atualmente, agora em agosto, implantamos o projeto Chame a Frida, que é um WhatsApp que vai responder essa mulher automaticamente. Através do número 319-8494-6608, ela vai mandar uma mensagem para este WhatsApp e ele vai responder. Se ela estiver sofrendo uma ameaça ou uma lesão corporal naquele momento, ela vai ser orientada a discar 190 e chamar imediatamente a polícia. Se ela quer solicitar uma medida protetiva, ela vai ser informada que deve comparecer até a delegacia e levar os documentos necessários para pedir a medida protetiva. Se o agressor está descumprindo aquela medida, ela vai receber as informações e vai também ser convidada a vir até a delegacia para a gente dar andamento no inquérito policial. Doutora, a senhora também nos adiantou, a gente conversava aqui informalmente, que pode-se criar situação que mesmo o agressor tenha que pagar uma pensão provisória até a mulher poder se recuperar e viver nas condições próprias. É isso mesmo? Perfeitamente. Esse é um tipo de pedido que está inserido dentro do pedido de medida protetiva. A medida protetiva de urgência é uma medida vinda através da Lei Maria da Penha, que o juiz vai de imediato mandar afastar o agressor da residência e a mulher que não tiver condições de se manter naquele momento, o agressor, inclusive, deve pagar uma prestação alimentícia até a mulher se restabelecer financeiramente e seguir a sua vida. Doutora, eu quero agradecer de antemão a presença da senhora aqui, a disponibilização de vir aqui com a gente e podia confirmar novamente os contatos. Se a mulher precisar falar, precisar de uma emergência, de uma assistência imediata lá na delegacia, como proceder? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu vou passar novamente o WhatsApp da Chame a Frida. O DDD é 31-98494-6608. Através deste número, a resposta vai ser automática e a mulher vai receber todas as informações que necessita. Mas, se ela está sofrendo a violência naquele momento, o ideal é discar 1-9-0. Ok, muito obrigado. O Cidade Livre volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, trazendo os destaques da Copa Regional, muito, muito mais músicas com o Denis e Donizete, na presença, na companhia do Paulo Magalhães. E depois, uma entrevista com o doutor Diogo Tomé. Ele é advogado, especialista em direito previdenciário e vamos falar sobre o atendimento, sobre que direito tem o cidadão aqui das barrancas que atua na área da pescaria com relação à sua aposentadoria. É daqui a pouco. É daqui a pouco.